Então vai acertar minha idade, vai ver Vai acertar minha idade Vai como... Vai então, vamos A dancinha E aí pessoal, eu tô aqui de volta Eu já quero chegar logo pedindo desculpa Porque eu tava muito corrido esse tempo Com a banda, porque tem novidade, a gente lançou Tem novidade, a gente lançou o CD Aqui novo Dia 7 a gente lançou, então a gente teve que Ir nos programas de Rádio, coisa pequena, mas a gente Teve que fazer uma tour pequena Então, meio que foi tudo meio Corrido, então eu fiquei meio Sem tempo pra fazer MQD Eu filmei muita coisa, mas eu não consegui Editar, e agora eu tô filmando de novo Essa parte, que é o começo do vídeo Pra avisar que esse vídeo de hoje Vai ser um pegado Uma mistura de tudo que eu gravei essas últimas Duas semanas, que foi uma correria E a partir De agora volta tudo ao normal, meu MQD Eu tô indo pro Brasil semana que vem Eu vou tentar gravar MQD lá Eu vou tentar ir em alguns eventos Algumas coisas legais, vou tentar encontrar Com uma galera legal E vou curtir minha família também, né? Então, o vídeo de hoje é mais pra falar disso Pedi desculpa pela minha ausência Falar do CD novo, vai ter link na descrição Do Spotify Do iTunes Vai ter Wiz, Deezer Sei lá, tem um monte de coisa aí E é isso daí Tem clipe novo também, eu vou deixar no final do vídeo Vocês correm lá e deixam Um comentário me chamando de lindo E é isso daí O vídeo de hoje são vários clipes, vários takes aí Que eu tirei durante essas semanas aí Que eu tava meio corrido com o show Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma Sciences Tchau, tchau Tchau, tchau E a Camila, ela trabalha na loja que vende bits, né, os fones Daí ela trouxe aqui dois pra eu ver como é que é Tipo, ela trabalha na loja, ela pegou lá da loja Ela trouxe dois pra eu ver e pra eu escolher um, se liga Tem esse daqui e tem esse daqui Tipo, esse daqui dura 12 horas a bateria e esse dura 8 Só que o problema é o seguinte Eu acho mais da hora esse talvez Porque ele é preto, então ele não suja Esse daqui suja, eu tenho um outro bits branco Bits branco suja demais E esse daqui é daquele tipo que você coloca como se fosse um colar, sabe Não tá parecendo Você coloca assim, ó, no pescoço e puxa o fone, entendeu? Só que tem uma coisa ruim nesse daqui, além disso, né Tipo, ele é bom, mas só tem uma coisa que eu... Ele não tem um negão na caixa aqui, ó Eu não sei qual que eu vou ficar É, eu tenho que abrir só o que eu vou ficar, né, lógico Mas... Eu quero pegar na mão, como é que eu vou saber? Esse daqui acho que vai ser pesado Porque no mínimo a bateria dele fica aqui, ó Entendeu? Por isso que ele dura mais, deve ter bateria dos dois lados Esse daqui não, a bateria sei lá onde fica Mas dura 8 horas só, mas é mais bonitinho Esse daqui deve ser muito grande Deve ficar balançando no ouvido É muito grande É... Mas tem um negão, S2 Então... É... Agora eu não sei Bateu a dúvida Ah, pois é, pessoal É... Tô podre, hein Acabei de chegar em casa agora É... Então... Eu filmei lá no show, mais ou menos Mas... Não deu tempo de eu falar lá Quer dizer... Eu não gosto de ficar falando lá Mas, ó Eu abri, acabei abrindo esse fone Ele é muito bom Muito bom Muito bom mesmo Só que ele só tem um problema Eu tava lendo... Depois que eu abri, eu descobri Que ele não... Ele não é a prova de suor Então... Eu tava querendo ir pra academia com ele Não vou poder ir E... Aqui... Tá aquele outro que eu não escolhi O do negão Tô pensando seriamente Em abrir esse daqui E ficar com os dois Só que a Camila vai me dar mal bronca Se eu abrir Porque é pra devolver um, na verdade Então... Não sei Minha mão tá coçando pra... Minha mão tá coçando pra abrir os dois E falar Ah, eu não sabia Eu abri os dois Eu pensei que podia abrir, entendeu Daí comprar os dois Que aí eu uso esse na academia E esse daqui eu uso pra sair Mas tô pensando Bom, é isso daí O MQD dessa semana Ficou bem simples mesmo Mas é isso daí O MQD é assim Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixa o seu like Se já deixou o seu like Sei lá, ensina pro seu amigo Que nosso canal existe Assiste lá os outros vídeos Curte a nossa página Fáginas? O que é fáginas? Curte a nossa página no Facebook Entra lá no Instagram Fique esperto Que os meninos fazem bastante live lá E eu não faço tanta live Mas o Yuji faz bastante live E o Rô também Só o Rô não faz bolsa Nenhum Rô, né E é isso daí Falo pra vocês Um abraço E um beijo E um beijo